Luiz, que prazer em te ver, nossa, mas você tá tão linda! Iago, quanto tempo! Nossa, que coincidência! Como é que você me fala? Como é que você tá? Falta ela, seu Lili! Nossa, seu amor, você tá ficando louco! Por que você fez isso? O que você fez? Você tá ficando doido! Louco, você tá me chamando de louco! Louco é esse mundo que colocou a mão em você! Deixa eu te falar, você nunca mais encosta a mão na minha mulher! Gabriel, nós somos amigos! Amigos? Como assim? Tá certa, cara, a gente se conhece tem mais de 10 anos! Mas você tá bem? Não, eu tô bem, isso foi nada não! Explica isso, como você conhece ele há mais de 10 anos? Há muito tempo atrás, nós namoramos, mas aí depois a gente se separou! Muito prazer, cara, me chama Iago! Sim, mas e aí? O que você tá fazendo da vida? É que, Luiz, eu aprendi meu emprego há alguns meses atrás e agora eu tô andando pelas ruas, caçando algum emprego, alguma coisa pra fazer, que me dê algum dinheiro, sabe? Então é isso aqui que é seu ex-noido? Sim! É, a gente é ex já tem 10 anos e 7 meses! E hoje, por um acaso, a gente acabou se encontrando! Coincidência, né? Ah, então é você que é o ex-namorado dela, né? Sim, sim! Nossa, coincidência, né? Mas você não tá pretendendo nada com o Diana aqui não, né? Porque se você pretender, você vai se dar muito mal! Não, mas pode ficar tranquilo, amigo! E missão de paz! Assim eu espero mesmo, viu? Para, Gabriel! Olha, Iago, que um prazer te ver, viu? E aí a gente podia marcar pra se encontrar novamente! Vamos, Luiz, a gente tá atrasado! Nossa, como você é muito difícil! Você fica dando moral pra pobre! Você nunca muda mesmo, né, Luiz? Você é que não tem humildade! O Iago é uma excelente pessoa! Ele é muito humilde, muito trabalhador! Nossa, tão humilde, né? Que deve ter roubado minha carteira, porque ela não tá aqui! Ele nunca faria isso! Eu conheço muito bem o Iago! Seu problema é esse! Acha que conhece as pessoas! Eu vou ia chamar a polícia agora! Pode procurar essa carteira, ela deve tá aí! Ah, eu acho que eu achei a carteira! Viu? Eu não te falei que ele era uma boa pessoa? Sim, mas tá faltando dinheiro aqui! É o quê? Não, não, não! Eu não peguei nada de dinheiro seu aí! Sabe o que que é? É porque o Gabriel, ele trabalha muito! E aí ele acha que ele nem sabia o quanto de dinheiro que tinha na carteira! Não sabe que eu acabei de ter uma ideia? Olha o bem que você vai fazer, viu? Nós estamos precisando de funcionários na empresa! Se você quiser, tem que fazer um teste amanhã! Ah, eu adoraria, Luiz! E pode ter certeza que amanhã cedinho eu tô aqui! Eu tenho certeza que você vai ser um ótimo assistente! E sua vida vai me curar! Vamos, vamos, que a gente já tá atrasado! Amanhã, hein, Luiz! Mas o que que tá acontecendo aqui, Luiz? Então você veio, né, Marginal? Sim, senhor! Eu não sou Marginal! E eu vim pro meu primeiro dia de emprego! Você tem que trazer a rosa pra minha mulher? Gabriel, é um sinal de agradecimento! Para com isso! Ainda por cima traz umas rosas feias desse jeito! Feias não! São lindas! E você sabe que rosas são as minhas preferidas! Sempre foram, né? Eu nunca esqueci disso! E você já sabe o que tem pra fazer aqui na empresa? Não, senhor, eu não sei ainda! Eu tô aguardando as suas ordens! Ah, ótimo! Lá embaixo tem balde, vaso e sabão! Você pode pegar lá e começar a limpar a empresa toda! Ótimo! Sim, senhor! Eu já estou indo, Jack! Isso! Eu quero que você longe da minha vista! Pra que isso, Gabriel? Pra que eu trabalhar desse jeito? Por mim, nem aquele talo! Ele tá aqui só porque você chamou ele! Agora nós temos cinco minutos de paz! Que bom, meu amor! Eu queria isso todos os dias! Mas tá muito perto! Logo, logo a gente tira a Luísa do nosso caminho! Ainda mais perto do que eu imaginava! O meu bem, vamos ver! Deixa a Luísa na hora! A empresa vai ser somente nossa! E nós vamos voltar a usar! Tá! Oi, chefe! Tudo bem? Eu posso entrar? O que você quer aqui, ô incompetente? Não, chefe! Eu vim aqui recolher o lixo! Dá uma organizada aqui na sua sala! Deixa eu te falar um negócio aqui! Você tem cinco minutos pra limpar isso aqui tudo! Cinco minutos! Tá bom, meu amor! Será que esse cara tá tramando aí? Esse cara vai esconder! Vamos abrir essa lavagem! Esses papéis! Número que é assim dessa maluca! Nossa! Que tanto de dinheiro! O que será esse papel? Não! Mas esses papéis aqui... É pra passar a empresa pelo nome dele! Será que a Luísa tá sabendo disso? A Luísa precisa saber disso! Nossa, eu vou te falar... Eu não suporto esse cara! E ele é que ele é o maior ouro da coisa boa! Você tá com ciúme dele, hein? Lógico que não! Tá doido! A única coisa que eu quero fazer na Luísa é dinheiro! E depois a gente vai sempre ver ele juntos! Você precisa tomar muito cuidado com ele! Ele é muito esperto! Não, eu sou bem esperto com essas coisas! Eu nunca descobri nada! Mas... Eu não sei, mas pelo síndrome não... É melhor a gente dar um jeito de te esconder, né? Sim, eu já sei que o que eu vou falar! Luísa, eu preciso muito falar com você! Tá bom, eu já vou finalizar o contrato! Luísa, me desculpa te interromper assim, mas eu tenho uma coisa muito séria pra te contar! Fale, Linha! O que você precisa? Olha, o Gabriel, aquele seu namorado, ele tá te enganando, Luísa! Eu vi lá na maleta dele, um bocado de papel, assinando a assinatura da empresa pro nome dele! A maleta tá cheia de dinheiro! Eu acho que já tem um tempo que ele tá te roubando, Luísa! O que você tá falando, Iago? Eu e o Gabriel já somos namorados há muitos anos! Luísa, eu sei que é uma coisa complicada de acreditar, mas acredita em mim, eu anotei a senha da maleta dele! Olha aqui! Mas eu não posso acreditar! Eu posso saber o que tá acontecendo aqui? Olha, eu já falei tudo pra Luísa! Eu já falei tudo o que tem dentro daquela maleta sua! A minha maleta... Mas quem deixou você mexer nas minhas coisas? Olha aqui, isso é o que menos importa agora! Vamos lá, eu quero ver a maleta! Você pode falar o que você quiser, mas não tem nada aqui! Mas é claro que tem! Eu vi com meus olhos! A gente vai saber agora! Mas aqui não tem nada! Só tem uma aliança! Realmente, meu amor! Isso, era só o grande que eu queria fazer pra você! Mas esse ladrãozinho aqui atrapalhou tudo! É a aliança que eu comprei pra gente se casar! Mas o dinheiro? A papelada tava toda aí, eu vi! O dinheiro que você se refere é esse aqui? Que eu achei nas suas coisas? É, Iago, você tava querendo me roubar? Luísa, esse cara tá mentindo! Você sabe que o ladrão é ele! Quantos anos você me conhece? Você sabe que eu não sou capaz de fazer isso! Bom, você tá vendo, meu amor? Ele não tem prova nenhuma! Ele só entrou aqui pra causar descorte pra nós dois, pra gente acabar! E, Iago, eu confiei muito em você! Mas, antes disso, eu sou obrigada a te demitir! Você não escutou o que ela falou? Sai daqui, você tá demitido! Meu amor, me perdoe muito ter duvidado de você! Ele não era assim! Ele era muito honesto! Tudo bem, meu amor! Vamos esquecer esse episódio! Vamos seguir em frente, a gente já passou! Isso é muito fácil enganar aquele idiota! Mas, você aqui de novo! Ela já não mandou você embora! Muito fácil! Escuta aqui, seu traidor! Eu tenho todas as provas aqui nesse papel que você tá roubando a Louise! Provas? Mas, que provas! Meu filho se tá blefando! Eu sou muito esperto! Quando eu deixo provas, tudo que eu faço é muito bem escondido! Mas, não fica se achando, não! Por que você não é tão esperto assim, não? Uma hora ela vai descobrir tudo ainda! Mas, quando ela descobrir, já vai ser muito tarde! Quando ela descobrir, a empresa vai estar no meu nome e eu vou ter tirado todo o dinheiro dela! O que é que você tá falando, Gabriel? Você tá me roubando! Meu amor, não! Não, meu amor! Não, não! Não sei se você tá entendendo, não! Ah, não é não? Então, me explica o que é! Me explica aquela papelada toda com a minha assinatura falsificada! Meu amor, eu não sei do que você tá falando, não! Você acha eu mesmo que eu não ia acreditar no Diago? Eu vi tudo! Eu sei de tudo! Eu conheci ele há anos e eu confio muito nele! Eu vou chamar a polícia! Eu quero você longe da minha filha e da minha empresa! Você está preso! É... Ninguém vai me perder aqui, não! Parabéns, rapaz! Bora! Nossa, me desculpe, Diago! Desculpe por eu ter colocado você nessa! Realmente, não foi a minha intenção! Não, Valerice! E o importante é que eu pude te ajudar no momento que você mais precisou! Seria muito estranho chamar se você for tomar um café com mim? Mas será que esse relis mendigo aqui está à sua altura? Você está muito mais que a minha altura! Você está no meu coração! Eu vou te ajudar! Ziltei, eu vou te ajudar!